E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayara, do blog Estação Lilás, e hoje voltei aqui pra fazer a parte 2 dos produtos que eu recebi com a minha primeira assinatura lá no site da Glam, né? Eu assinei, pra quem chegou aqui nesse vídeo direto, eu fiz já um vídeo de parte 1, onde eu falei um pouco da minha assinatura, eu fiz a assinatura semestral da Glam Bag. Cada edição saiu pra mim por R$34,57, eu expliquei mais lá na parte 1 do vídeo, então voltem lá pra vocês verem mais detalhes sobre a assinatura. E lá eu mostrei as três primeiras edições que eu recebi, e aqui nesse vídeo eu vou mostrar as outras três edições, e daqui pra frente a gente só vai ter um vídeo aí por mês pra mostrar a edição do mês, tá? E aí regularizar aqui no canal, no blog, em tudo, porque eu já tava muito atrasada com esses conteúdos. Vou deixar aqui embaixo o link do vídeo parte 1 pra vocês verem, acho que vai ficar mais explicado pra quem chegou aqui direto nesse, ou quem quiser só ver as edições mesmo, fica à vontade, vamos lá ver o que chegou pra mim. Essa segunda parte eu percebi que foram produtos mais de skincare, de cabelo, e eu gostei bastante, e vou mostrar aí pra vocês, tá bom? No vídeo anterior eu parei na edição de janeiro, esse vídeo aqui vai começar na edição de fevereiro então. Então em fevereiro o tema da edição foi gliterinadas, a necessaire da edição foi essa aqui, bem bonitinha ó, toda rosinha, gliterinadas, aqui atrás glam. Os produtos que chegaram nessa edição foram, primeiro chegou esse, é um hidratante, eles colocam o nome de creme sorbet, nem sei se é assim que pronuncia, eu tinha pesquisado o que que era, e vou colocar aqui na descrição pra vocês que nem eu entendi muito bem, mas resumindo aí, é um creme pra corpo com uma nutrição prebiótica que se adapta às mudanças da pele. Esse daqui é de cerola hibisco, é da Natura Todo Dia, né, ele tem uma origem 94% natural, vegano e não é testado em animais, tá? Então foi esse produto aqui, eu amo produtos desses daqui da Natura Todo Dia, super cheiroso, alguns são meus favoritos assim. O creme é pequenininho ó, ele vem com 50ml, parece um creminho de mão né, mas ele é de corpo. Vou mostrar aí pra vocês como que é a textura dele, eu já gravei. Por ser de acerola hibisco, ele tem uma fragrância bem naturalzinha assim, bem levinha, não é aquela fragrância forte de doce assim, quem não gosta dessa fragrância de doce que enjoa assim, com cheiro assim, vai gostar dele porque ele é mais naturalzinho, me lembra chá de hibisco, o cheiro dele me lembra o chá assim, bem gostosinho, até passei ele aqui, ele é bem levinho, não fica aquele cheirão assim, sabe? Então eu gostei bastante desse creminho, dá pra usar ele na mão também, ele é bem hidratante, eu passo ele assim na pele, a pele fica com aquele aspecto gostoso de hidratação, então eu gostei bastante. Pra quem já gosta desses hidratantes da Natura, vai gostar também desse, com certeza, e quem não gosta de cheiro forte ainda, vai gostar ainda mais, tá? Então foi esse produto, eu achei a embalagem dele, a embalagem assim, ó, e a embalagem em papel também, uma graça, ó, achei muito linda e combinou com a edição, né? Nessa edição também veio essa duplinha aqui de shampoo e condicionador da marca Del Bianco, são produtos pra cachos, né? Porque é a linha Cachos Perfeitos, de aloe vera, cada produtinho desse tem 100ml, tá? O pessoal fala que quando vem produto assim, pequenininho, é amostra grátis, mas eu vi no site da Del Bianco que eles têm essa versão pocket, assim, dos produtos deles, que é menorzinho, tá? Então essa é a linha Del Wonda, Cachos Perfeitos, que tem aloe vera, ela tem esse shampoo aqui que é peroladinho, ele é transparente, mas tem uma leve cintilância, assim, ele é um shampoo que não faz muita espuma no cabelo, eu sei que isso é bom, mas pra mim, pessoalmente, é um pouco estranho, não sei se tá limpando, mas eu só sinto que limpa mesmo o cabelo na hora do enxágue, que dá pra sentir o cabelo um pouco mais, é, um pouco mais ásperozinho, né? Por ter essa questão dele não fazer espuma, eu acho que usa mais produto, né? Então eu acho que não rende tanto, eu achei o shampoo ok, gente, não gostei muito porque não é um shampoo hidratante, não é aquele shampoo que deixa o cabelo limpo, mais hidratadinho ali, senti um pouquinho de... que o cabelo ficou um pouquinho mais áspero, sabe? Mas não é o pior shampoo, já que eu já testei, tá? O condicionador, ele é bem levinho, bem... um condicionador bem leve, bem fluido, ele sela ali as cutículas do cabelo, mas não é aquela... aquela selagem, assim, super hidratada também, tá bom? Então eu achei uma linha bem ok, assim, ele me lembra cheiro de amaciante, assim, sabe? Um cheirinho bem... é um pouco leve também o cheiro. É o cheiro dos dois, acho que do shampoo é um pouquinho mais gostoso, do condicionador é um... não gostei tanto assim, mas é um cheirinho bem leve de limpeza mesmo, me lembra amaciante essas coisas assim de roupa, sabe? E por fim, nessa edição de gliterinadas, chegou também esse óleo de argã da Tom de Pele. Na descrição ele fala que ele tem óleo de amêndoa doce, óleo de argânia, glicerina vegetal, óleo de jojoba, então ele é bem hidratante, geralmente esses óleos aqui são bem hidratantes. Ele tem a indicação de usar como reparador de pontas, como hidratante e como uma equitação no cabelo e na pele também. Ele é bem cheirosinho, cheirinho de óleo mesmo, aquele cheiro bem fraquinho, assim, mais natural, né? Ele vem com esse dosador aqui, ó, mas cuidado, gente, que esse dosador... eu até gravei quando eu fui mostrar a textura, a aplicação pra vocês. Quando você vira o produto, vira um monte de óleo já, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Levei um susto, uma surpresinha aí quando eu fui usar esse produto, mas é um produto muito bom que é bom a gente ter em casa sempre pra fazer hidratação no cabelo, pra fazer hidratação da pele. Eu gosto muito, meu favorito é o óleo de coco, mas o de argânia eu também gosto, tá bom? Então, eu gostei muito dessa edição, vocês viram que foram produtos mais de skincare, shampoo, condicionador, óleo de hidratação e creme de hidratação pro corpo. Vamos agora pra próxima edição, que foi a de março, o tema da edição foi Prazer Glam. Acho que essa foi a edição que mais recebi coisa, foi essa necessária que veio. Ó, atrás. Confesso que não foi uma das minhas favoritas, mas eu gostei das cores, né, que é o rosa com azul marinho, achei muito bonita. Pelo que eu entendi, alguém usou meu cupom, meu cupom de desconto, que se vocês quiserem assinar, vocês podem usar esse cupom. Aí vocês ganham um desconto, parece que vocês ganham um produto também, e eu também ganho um produto. Então, o que eu entendi foi que usaram meu cupom, então eu ganhei um produto. Mas, eu não sei se foram duas assinaturas, eu não entendi muito bem, tentei ir lá ver o que que era, mas não entendi. Mas, enfim, foi isso, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o produto que veio de novo, duplicado, né, que foi o creme da Natura Todo Dia, que eu acabei de mostrar pra vocês, e ele veio de novo com uma etiqueta de troca ou brinde. Chegou aqui também pra mim outro produtinho com essa etiqueta de troca ou brinde, e eu ganhei o hidratante labial da The Skin Soul. Eu até tinha mostrado no vídeo anterior que eu ganhei, em uma das edições, o de coca, né, de coca-cola. Dessa vez aqui foi o de tutti-frutti, e eu nem amei, né, gente? Nem amei. Ó, todo rosinha, uma gracinha ele. Pra quem não viu, é o hidratante labial com vitamina E. O anterior de coca-cola não tinha cor. Esse daqui já fala que tem cor, tá bom? E eu vou testar aqui pra vocês. Vou só com um restinho aqui de lip tint, que eu tentei tirar bastante, mas se eu tentar tirar mais, eu vou esfolar aqui minha pele. Eu vou deixar o link aqui do blog, onde eu vou colocar a resenha, e aí eu acho que vai dar pra ver melhor a cor certinho. E os detalhes de outros produtos também, tá bom? Então, ó, a embalagem dele é esse aqui. Ele vem com 10 gramas de produto. Ó, diferente daquele, esse já tem aqui, ó, aquele rosinha chiclete bem clarinho. E eu vou passar aqui. Ai, meu Deus, que cheiro. Gente, o cheiro é uma coisa surreal. Parece babalu, tem aquele cheiro de babalu, sabe? Aquele cheiro do caldinho do babalu. Nossa, que delícia, meu Deus. Ai, que delícia. Você vai passando assim, dá vontade de passar muito, muito, muito. A cor dele, eu achei uma cor bem clarinha, assim. Ele é bem hidratante, bem gostosinho, igual o outro. Derrete bem, assim, desliza bem o produto, né? Conforme você vai passando, parece que ele vai dando uma esquentada e soltando, deixando a boca bem hidratadinha. E o cheiro, esse daqui eu achei muito mais gostoso do que o de Coca-Cola, apesar que o de Coca-Cola também é. Mas esse daqui, gente, nossa. Você fecha o olho, você lembra da sua infância, assim, inteira. Uma delícia, perfeito, tá? Tem a foto daquele pirulito também, aquele pirulito que tinha chiclete dentro. Que delícia. Agora eu vou ficar com vontade de comer esses doces de quando eu era pequena. Chegou aqui também, nessa edição, o Ai Gel, que é um gel para a área dos olhos. Ele é antioxidante, da marca Duda e Tina, ó. Eu achei estranho, eu achei que era um gloss primeiro, mas depois que eu percebi que ele era um gel para a área dos olhos, assim, nessa embalagem. Eu achei tão diferente, né? Eu recebi já um produto da Duda e Tina, eu mostrei num vídeo anterior. Foi um hidratante labial. Esse produto aqui eu não usei ainda, mas vamos testar agora, não tem problema. Aqui no modo de uso do produto, ele fala para aplicar aqui na pálpebra inferior e massagear até o produto ser absorvido pela pele, né? Uma coisa que eu queria falar, e eu acho que eu já falei aqui de outros produtos, esse produto aqui, ó, se vocês verem, eu já tirei o platiquinho dele. O platiquinho dele é onde tinha as informações de uso, precauções, às vezes tem a cor do produto também, nesse caso não precisa, mas às vezes tem a cor do produto. Por que as marcas fazem isso? Tipo assim, se a gente tira a embalagem, porque a gente tem que tirar a embalagem para usar, a gente perde tudo. A gente perde tudo do produto. Só a validade que fica aqui. Então a embalagem dele é super bonitinha, rosinha, parece uma embalagem de gloss. Vamos ver como que é. Ó, é gloss mesmo, tá, gente? Ó, aplicador de esponjinha, chanfradinho. Não tem cheiro de nada. Vou aplicar um pouquinho aqui, que eu tô precisando, né, gente? Já tô começando a pesquisar produto de skincare para pele madura, porque a minha pele acho que já é madura, né? 28 já, né? Já tô. Vou espalhar aqui. Parece uma aguinha, assim, na pele. Tá falando para usar de manhã e de noite. Ó, a pele absorve bem rápido, já secou. Vou tentar não cortar essa parte para vocês verem o tempo que ficou. Vou até passar mais. No blog eu coloco para vocês a diferença usando ele antes do corretivo e usando ele, sem ele, e usando o corretivo direto na pele. Qual que é a diferença? Para a gente ver se hidrata mesmo, se faz alguma diferença na maquiagem, né? Bom, achei ele bem, ó. Ele é bem fluido, mas a pele absorve bem. Legal colocar ele na geladeira, né? E aí, quando for usar aqui, dá aquela despertada, assim, na pele. Passando a mão, assim, dá para sentir que a região está hidratadinha, assim. Mas está bem sequinha, assim. Não dá para sentir um produto em si. Bem sequinho ele é. É um produto que eu vou colocar mais na minha rotina ali. Vamos ver se antes da maquiagem ele faz alguma diferença, ou é só na questão de skincare mesmo. Mas é interessante, né? Ter um produto diferente desse, assim, no dia a dia. Gostei. Chegou também aqui para mim uma espondinha de maquiagem. Essa espondinha tem um formato super diferente. Eu não tenho nenhuma espondinha, não tive ainda nenhuma espondinha nesse formato, ó. Ela tem esse formato meio de coxinha grande, junto com a coxinha pequena. Então dá para passar, assim, tanto na pele, né? Apesar dela ser pequenininha, ó. Tanto na pele, quanto nesses cantinhos dos olhos aqui, com essa parte menorzinha. Veio em uma embalagem mostrando a marca dela. Veio só nesse saquinho aqui. Então, acho que ela não tem uma marca específica. Ela tem os poros bem pequenininhos. Ela não é tão macia como a da Mari Saad, né? Que, pelo amor de Deus, essa daqui é a mais macia que eu já testei na vida. Ela é um pouco mais durinha, ó. Parece ser mais aquelas mais simplesinhas que a gente encontra em lojinha de produto mais baratinho, sabe, ó? Já usei bastante dessas esponjinhas, mas é que depois que eu usei a da Mari Saad, fiquei apaixonada. E também, nessa edição, veio uma paleta de sombras aqui, ó. Que eu achei o máximo. Que é a paleta de sombras Essentials, da Vult. Essa daqui é a Rosé, ó. Achei linda. Também não testei ainda e vou testar aqui com vocês. Vou abrir ela aqui, ó. Ó, a Vult tem essa embalagem assim também, só que você tira a embalagem plástica, não tem nada. As informações continuam aqui no produto. Tá vendo? Gente, que paleta linda e muito funcional pro dia a dia, ó. Olha as cores. Elas são opacas. Essa daqui, ó, mais escura, tem um pouquinho de cintilância. E essa daqui é a sombra cintilante da paleta, ó. Vou até mostrar aqui, ó. Bem cintilante. Acho que dá pra usar até como iluminador. Bem bonita. Gostei? Nossa, amei. Olha, gente, que lindo o brilho. Vou usar agora. É um brilho meio flocado. Vamos testar. Já fiquei com vontade de testar aqui. Então vamos testar. Já tô empolgada, já. Vou pegar um pouquinho de corretivo. Vou usar esse da Natura Una. E vou colocar na pálpebra. Eu tô com um pouquinho de máscara de cílios que eu tava testando antes. Mas acho que não tem problema. Vou passar aqui um pouquinho de corretivo na área dos olhos. Pra gente começar a testar essa paleta. Nem se eu tenho pincel limpo, mas se eu não tiver, não tem problema. Eu uso a mão. Tô aproveitando pra usar a esponjinha. Falei que ia usar esse lado pra pele e esse daqui pra os olhos. Já tô tacando aqui, ó. O maior aqui nos olhos. Nem aí. Ó, a esponjinha é bem durinha, viu? Capaz de eu usar mais nesse cantinho aqui dos olhos. Que ela chega melhor do que a outra que eu tenho aqui da Marissa Ad. Mas pra usar assim, pra espalhar base. Eu acho muito dura. Peguei aqui alguns pincéis mais limpinhos. E vou começar a usar essa cor aqui, ó. Que é uma cor mais alaranjada. Vou começar aqui, fazer um fundinho. Ó, a cor esfarela um pouquinho. Mas isso não tem nada a ver, né, gente? Hum, ó a pigmentação. O corretivo também não tá tão molhado, tá? Ele tá mais sequinho. Essa paleta é ótima pra usar no dia a dia. Carregar na bolsa porque são cores mais... Mais usáveis, assim, no dia a dia. Não é uma coisa tão festa. É uma coisa mais discreta. Que combina com tudo. Então, eu acho perfeita pra levar na bolsa no dia a dia. Ó. Pigmentou, né? Vou usar essa cor mais escura aqui, ó. Pra fazer, tipo, um cantinho. Ó, pigmentou por cima. Deixa eu trazer esse espelho mais pra cá, gente. Porque eu não enxergo, né? Eu tô achando que eu enxergo, mas não enxergo não. Vou fazer só um cantinho aqui mais escuro. Ó. Pigmentou bem por cima da sombra, ó. Gostei. Fiz um degradêzinho. Não achei a cor escura super power pigmentada. Mas pigmentou bem, tá bom? E é claro que eu vou usar agora esse cintilante, né? Pelo amor de Deus. Que é lindo, maravilhoso. Eu vou tentar usar até como iluminador. Olha isso! Me lembra muito a paleta cintilante da Alina Secrets. Aquela primeira que ela lançou. Muito boa. Vamos agora pra última edição do meu plano semestral lá que eu fiz. Que foi a edição de abril. E o tema foi Pink World. Ó. Mundo rosa, né? Olha. A necessaire foi essa, gente. Eu amo quando a necessaire vem toda no material de plástico. Porque eu acho que dá pra usar bem mais do que essas outras que é um material mais tipo um tecido, sabe? Olha. Essa daqui é linda. Ela tem uma transparência. É um pouco parecida com a do 40 graus. Que eu mostrei no vídeo passado. Muito lindinha, né, gente? Olha. Muito lindinha. O zíper dela é diferente também das outras. É zíper mesmo, ó. As outras chegaram com esse zíper assim, né? Que não é zíper, né? Que é um zíper, mas tem uma correntinha aqui. Essa daqui veio sem. Veio só essa correntinha aqui do lado. Muito bonitinha. Essa edição, ela chegou em uma caixa muito maior, tipo o dobro das caixinhas que geralmente vêm. E eu pensei, meu Deus, mandaram uma coisa enorme, muito power, super mega pra mim, né? E chegou mesmo. Porque nessa edição chegou essa máscara de hidratação aqui da Pantene. Tá aqui na embalagem que é uma máscara intensiva. Que é uma bomba de hidratação, livre de sulfatos. E que ela é de cachos, né? Da linha Unidas Pelos Cachos. De 2C até 4C. Vem 600ml de produto. Dá pra usar ela no banho, depois do shampoo. O tempo dela de ação é de 5 a 7 minutos. Então é uma máscara bem rapidinha. Gente, é um produto que eu uso da Pantene em muitos anos. Eu não... Eu parei de usar Pantene. Porque eu tive uma treta. Não tive uma treta. Eu vou contar aqui pra vocês brevemente. Quase 10 anos atrás, eu usava a Pantene normal. Eu usava os produtos até então. E aí eu comprei um kitzinho de shampoo e condicionador. Não sei se tem ainda essa linha. É uma marca que eu não usei mais nada depois disso que aconteceu. Eu sei que os produtos deixaram a raiz do meu cabelo dura. Dura como se eu tivesse passado pirulito assim no cabelo. Coisa doce assim no cabelo. Ela simplesmente secou e ficou dura. E aí eu cheguei a usar mais de uma vez pra saber se era o produto mesmo. E era isso. E eu lembro que pra tirar isso que causou no meu cabelo, eu tive que usar várias vezes o shampoo anti-resíduo. O que deixou meu cabelo muito desidratado por um bom tempo. Eu até cheguei a ver na internet na época muitas meninas falando que causou isso no cabelo delas também. Então não foi só no meu, foi de outras pessoas também. E eu cheguei a reclamar com a marca porque eu achei muito estranho um simples shampoo e condicionador de mercado mesmo. Porque é uma marca que tá em mercado, em farmácia, causar isso no cabelo. E aí eu tive que responder um questionário na época. Eles pediram pra mim preencher um formulário na época, um questionário. E a resposta da marca foi que eu escolhi um produto errado pro meu cabelo. Que aquele produto era de extrema nutrição ou hidratação ou algo do tipo. E foi por isso. A culpa foi minha porque eu escolhi o produto errado. Eles até pediram pra devolver o produto e eles me mandarem outra linha que seria certa pra mim usar no meu cabelo. Mas eu acho que eu nem recebi na época porque eu tinha que sair algo do tipo. Não dava pra eu ficar em casa pra receber. Mas depois disso eu não usei mais porque eu fiquei com medo. Porque não foi um produto que eu comprei assim, que tem algum tipo de química. Porque eu acho que causar isso no cabelo foi tão estranho. Porque quando a gente compra uma progressiva ou um alisamento ou um permanente pra cachear. E a gente espera que mude o cabelo, que faça alguma coisa diferente. E esse é perigoso e a gente tem que ter mais atenção no que a gente escolhe. Mais um simples shampoo e condicionador, gente. E fiquei assim, receiosa de usar qualquer produto da marca e aconteceu o que aconteceu de novo. E acabar com o meu cabelo como acabou da época. Mas aí cheguei a testar um produto aí. Então não foi aquele negócio de nunca mais conseguir testar isso aqui sem medo. Gostei de ter recebido essa máscara porque tava procurando uma máscara de hidratação, né? Então apesar de tudo, eu gostei de receber ela e testei. Eu vou mostrar aí pra vocês. Ela é uma máscara bem cheirosinha. É um cheiro leve assim, mas cheiro de produto de cabelo, sabe? Não vejo nada específico, não. Ela tem uma textura firme, mas não tão firme assim. Uma textura média mais ou menos porque virando o pote ela dá aquela escorregadinha. Ela deixa o cabelo bem desmaiadinho. Dá pra desembaraçar bem, hidrata bem, tá bom? E quando você retira o produto do cabelo, também dá pra sentir que ela deixou o cabelo bem hidratadinho. Então eu gostei da máscara. É uma máscara que eu gostei, assim, achei ok, assim, pra fazer a hidratação no cabelo. Não é super hiper power hidratante, mas cumpre ali seu papel. Desmaie o fio, deixa ele bem hidratadinho. Na hora que você tira, você sente que o cabelo deu uma hidratada, uma encorpadinha. E é isso, tá bom? Vou mostrar aí pra vocês. Eu usando, usei essa duplinha junto com a máscara, tá bom? E mais outro produto aqui que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, tá? Chegou também nessa edição esse reparador de danos aqui, que é um Livin Nature Drop. Ó, nunca tinha usado nada dessa marca. E é um produtinho pequenininho que vem 120ml de produto. É de uso diário, sem petrolato, corante, parabeno e sem sal. Não é testado em animais, sem glúten e produto vegano, tá escrito aqui na embalagem. Usei também junto. Gente, usei tudo, tá? Usei o shampoo e condicionador que eu tô falando pra vocês. Usei a máscara, né? Entre o shampoo e condicionador. E pra finalizar o cabelo, usei esse produto aqui. Ele é um Livin, não tá falando aqui que ele é pra cachos, tá? Ele é um produto bem levinho, bem levinho mesmo. O meu cabelo tá até finalizado aqui com ele, ó. O meu tipo de cabelo, eu já teria que usar ele junto com algum outro produto. Porque ele é muito leve, então ele não define tanto o cabelo. E a definição do cabelo não tem muitos dias. No dia seguinte o cabelo já tá bem bagunçadinho. Eu vou mostrar aí pra vocês como que fica o cabelo depois de seco. Ele não tem aquela consistência que o creme de penteagem, o cabelo cacheado, deixa que você aperta e o cabelo já segura um pouquinho o cacho. Ele é um creminho bem levinho. Acho que pra quem tem o cabelo liso vai gostar mais, né? Arrumar o cabelo cacheado no dia seguinte vai ser bom, porque ele é mais levinho. Mas quem tem o cabelo cacheado igual o meu, assim, mais cacheadinho ou mais cacheado ainda que o meu, acho que não vai gostar tanto ou vai ter que juntar ele com um produto mais consistente. O próximo produto que veio nessa edição foi esse sérum aqui. É um sérum anti-estrias da Marquesas Cosmetics. Também não conhecia até então. Ele é um sérum regenerador, vou falar aqui pra vocês. Ele tem extrato de rosa mosqueta e silício orgânico, que regenera a pele e aumenta a síntese de colágeno, tá? Ele é um sérumzinho, vou mostrar aí pra vocês que eu já gravei a textura. Foi um dos poucos produtos de creme que veio seladinho aqui. Eu acho isso muito importante. Ele tem uma textura em gel bem grossinha e você vai passando ali na pele. A pele demora um pouquinho pra absorver e depois que absorve fica uma textura bem gostosa na pele de hidratação ali. Eu imagino que essa marca deve ter outros produtos também pra complementar esse tratamento de estrias. E eu acho bem interessante. Gostei. Ele vem 30ml de produto, não tem cheiro, ele não tem nenhuma fragrância aparente. Ele é bem leve, então gostei bastante. E o último produto que eu vou falar aqui que chegou dessa edição foi esse esfoliante facial aqui, que é da Luxi Glow, essa marca aqui. E ele é um gel esfoliante facial que purifica e suaviza. Ele é de carvão ativado e vitamina E e é pra todos os tipos de pele. Essa embalagem aqui tem 60g de produto. E eu gostei muito mais desse esfoliante aqui do que o esfoliante que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, né? Que foi o da The Skin Soul. Eu gostei dele também, só que esse daqui eu gostei muito mais. É uma textura em gel e ele tem muita partícula. Muita partícula fininha, né? Não tem partícula grande e pequena como aquele outro que eu testei. Esse daqui todas as partículas são bem pequenininhas. Parece até café, assim. É uma partícula bem pequenininha que alcança bem os cantinhos da pele. Quando eu removi ele da pele, não ficou aquela pele ressecada nem nada. Minha pele tende a fazer isso, principalmente nessa época de frio aqui. Fica mais ressecada, mais sensível. Ele tem um cheirinho bem suave, mas é doce. Como se fosse de alguma coisa natural, assim. Algum chá ou uma erva, assim, bem docinho. Mas bem leve também. Então não incomoda, tá bom? Dá uma sensação refrescante, assim, na pele. Bem gostoso. Gostei muito desse. Esse daqui é meu favorito agora. E é isso, gente. Terminei aqui. Eu vou só contar pra vocês todas essas edições que eu recebi na minha assinatura semestral, né? Foram seis glam bags. E eu gostei bastante. Como vocês viram aí, são produtos que eu achei legal, que eu uso. Alguns faltava usar ainda, mas tudo bem. Eu tinha feito a assinatura semestral pra poder testar. Como eu gostei, dessa vez eu fiz a assinatura anual, que compensava mais. Não deu tanta diferença no preço, só não tô lembrada agora. Mas é uns trinta e poucos também, vou colocar aqui pra vocês. Ficou doze vezes desse valor, né? Vou receber doze glam bags. Eu já recebi a glam bag de maio, né? Tudo mais, ela vai sair aqui atrasada por causa dessas postagens que eu fiz antes. Mas a minha ideia é poder postar um vídeo aqui por mês falando da glam bag daquele mês mesmo. A de maio vai ficar um pouquinho atrasada, mas as outras eu vou tentar sempre postar. Assim que chegar, elas chegam geralmente no dia oito aqui pra mim do mês. Então, eu já faço o post aqui. Então, não vai ter mais essa chuva de glam bags igual aconteceu nesses últimos dois vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esquece de dar um like aqui no vídeo. Se inscrever no canal, de visitar o blog, visitar o Instagram. No blog vai ter a resenha de tudo. Igual eu fiz na primeira parte do vídeo, eu resenhei cada glam bag pra ficar bem registradinho lá no blog pra vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!